Tem uma comparação aí com outros estados? E tem uma cartela por estados com essa fidelidade. Vamos ver aí, Ari, os números aí de como votam as bancadas, as mais alinhadas e as menos alinhadas. Olha aí, Ari. É o índice médio de votação a favor das pautas governistas. As mais alinhadas são, em primeiro lugar do Piauí, com 85% de alinhamento, depois vem a Bahia, com 75%, e em terceiro, Ceará, com 73%. E as bancadas que menos votam com o governo são as de Mato Grosso, com 24%, Santa Catarina, com 27%, e Rondônia, no Norte, com 29%. Piauí que tem oito dos dez deputados que apoiam o governo Lula. Nove. E, além disso, tem o Átila, que costuma votar a favor das pautas governistas, e o Júlio Arco Verde vota em algumas, como foi o caso da reforma tributária, que também ele votou a favor do direcionamento governista na ocasião. Então, isso mostra um alinhamento da bancada do Piauí com 10% a mais do que a da Bahia, que é a segunda colocada nesse alinhamento com a pauta lulista. Muito bem. Aí, você está dizendo que isso pressiona, é mais uma pressão para o presidente manter o ministério para o Estado com o Wellington Dias, já que o Piauí foi o Estado que mais deu voto, foi o Estado onde Lula teve a garantia de apoio, agora também da bancada, tudo. Mas, a gente vai aprofundar essa questão, o Wellington Dias. Aliás, saber do senhor, corre risco mesmo lá o ministro do Piauí perder esse ministério, deputado? Primeiro, boa tarde a todos vocês aqui, aos nossos telespectadores. Olha, isso é o retrato da bancada do Piauí ao longo de muitos anos. O Estado do Piauí sempre deu a grande votação ao Lula, à Dilma, tanto nas eleições como também dentro do parlamento. Entretanto, eu acho que a contrapartida não está sendo feita. Eu acho muito pouco o que o Piauí tem. Não deveria, nesse instante, estar sendo mencionado qualquer... Nem cogitação. Nem cogitação. Eu disse isso já na Câmara. Falei da bancada do partido, do partido, que nós não admitimos, de maneira alguma, esse tratamento. É um tratamento não de companheiro. Nós somos de primeira hora. O Piauí sempre votou, mesmo aqueles que não estiveram no partido, durante o tempo, no meu caso. Mas sempre estivemos votando com o Lula e estivemos votando com a presidente Dilma. Veja, nesses dois, nesses longo, todo esse tempo do governo PT, é o primeiro ministério. O Marcelo Castro nós não podemos colocar aí, porque ali era o MDB se escorregando, querendo ir embora e deixando o Marcelo marcando o tempo para ficar ainda com as benesses do governo Dilma Rousseff. Embora ele foi um bom ministro, eu também achei bom porque eu assumi. na época lá, ajuda aqui com o Silas, que estava lá primeiro que eu, lá na Câmara Federal. Então, eu acho isso um tratamento pequeno que é dado ao Estado do Piauí e não merecedor disso. E esse é mais um elemento de pressão ao presidente Lula para que ele contemple o Centrão de outra forma. O senhor afavou que haja participação, especialmente de progressistas e republicanos, no ministério? Eu acho que sim. Poderia até, eventualmente, que tal chamar lá o nosso ministro, vamos ver como é que fazemos e tudo, mas não saltar notinhas de que o seu ministério não está funcionando bem, é coisa desse tipo. Isso não é coisa de companheiro, de maneira alguma. E eu, como deputado, pode ser, eu já falei isso dentro do partido, dentro da minha bancada aqui no Piauí, falei na bancada do PT lá em Brasília, minha opinião, que eu acho isso não é uma boa convivência. Pois não, Silas? Na verdade, o que o deputado Flávio Botar, deputado, está dizendo, é uma realidade. As notas de que não tinha rendido a gestão de Wellington Dias, nasceram do Padilha. A gente não sabe o que foi do Padilha. para experimentar a queda do Wellington. Essa foi a grande verdade. Para sentir a queda do Wellington. Não sabia ele que se o Wellington caísse, quem dançava era ele, porque o Wellington ia lá para o lugar dele. Isso é a grande realidade. Mas o que o deputado Flávio fala é uma verdade. As bancadas do Piauí, só para contextualizar, ao longo dos anos do governo petista, tem dado um apoio grande. e não tem tido, não só nesse quadriênio, mas nos outros um retorno. Aí tem um porém. É que lá, o grande nome dos governos petistas é o Wellington Dias. Eu quero testemunhar que eu fui deputado para trazer aqui um bicho daquele que a gente bota na porta de avião. Como é o nome, Ari? Você que anda muito de avião. Ah, sim. Foi os fingers que você... Era uma luta sua. É. Chegou para algumas empresas. Tinha que falar com o Wellington Dias. Então, aí cai um pouco a questão dos deputados que ficam trabalhando só suas emendas porque o Wellington é o maior líder lá. Então, eu acho que o deputado tem toda a razão da fidelidade, do trabalho da bancada e que merecia muito mais. Inclusive, alencar aí obras. Que? Chegar e dizer a bancada quer trazer a obra tal para cá. Então, é verdade. Mas perguntaram e esta conversa já foi tida porque eu sou o coordenador da bancada. Essa conversa já foi... Vocês já tiveram ela com os coordenadores políticos do Palácio porque, às vezes, não chega no Lula. Chega. Chega, né? Já chegou. Ah, está certo. E eu acho, sim. Eu acho que ele vai se manter, mas, de qualquer maneira, essas conversas já não são boas. É. Pelo nome que tem o ministro, né? Dedicado ao partido. Essa grande maioria que tem sempre o PT aqui, inclusive...